Olá a todos Eu estou com esse Roland XPS-10 E ele já foi para oficina Mas antes de ele ir para oficina A pessoa que é dona dele Danificou a fonte Aí ele foi orientado a ligar a fonte de teclado nele Bem, essa aqui é uma fonte de 12 volts E a fonte de teclado, perdão, de notebook Ele ligou uma fonte de notebook de 19 volts nele Aí foi para oficina e a pessoa não reparou Eu sei que ele veio todo aberto, querido Assim, sem... Não tem mais parafuso Colocaram, parece que um parafuso aqui Dois Três Quatro Cinco Seis parafusos Fora isso não tem mais nada Nada de parafuso Tudo sem parafuso Vamos ver aqui se dá para fazer alguma coisa A depender do... Do estrago que a energia alta fez com ele Não sei como é que são os reguladores dele Deve ter uma proteção, não é possível, né? Mas ele falou que depois dos 19 volts Depois da fonte de teclado Ele não quis mais conversa Mas ele me trouxe a fonte dele Primeiro eu vou ver se ela está funcionando Aqui ela conta como 12 volts Vamos começar pela fonte Vamos começar pela fonte Está até acendendo Deixa eu ver qual é a tensão que ele tem Ele está dando... 9 volts Espera aí Deixa eu me certificar nisso 9 volts Positivo no... Negativo no centro 9 volts Mais a fonte Mais a fonte aqui Ela denuncia C 12 volts E aqui com vocês Não, não 9 Piorou Piorou porque C9 ligado 19 Está aqui, ó 9 volts Penergizado Plugado Bom, e não acontece nada Agora vamos abrir o teclado É só isso De parafuso aqui Deixa eu lhe contar, amigo Eu estou, assim, um pouco Triste, assim, desse aparelho aqui É porque a pessoa que tentou reparar Ele trocou vários eletrolíticos Esse MD Deixou a maioria dos pontos sem Sem parafuso E eu estou pensando Que a alimentação entra aqui, né E eu não sei se estão adequadas As capacitoras aí Se estão tudo correto Se está tudo correto Aqui entra a alimentação Tem um regulador Que regulador é esse aqui Esse aqui é o Esse é o layer Vou colocar uma coisa Para refletir aqui É o Estava dando para refletir Interessante Se for só esse regulador Que sustenta todo o circuito Eu vou pensar um pouco mais, querido Isso aqui Porque isso aqui está bem sofrido Está desalinhado Flat Fez de beiço do lado de cá Significa que ele está para lá Deixa eu pensar um pouco mais Eu fui ver o preço O menor preço que eu vi Foi R$3,700 R$3,600 De um aparelho desse aqui E ele é um bom aparelho Eu fui ver alguns vídeos dele De gente tocando Os sons que ele dá São sons muito bons Aí eu vim Presta atenção aqui Numa coisa Aqui é o pino 2 Pino 18 Acompanha o 18 comigo Vem por aqui por fora Por aqui por fora Por aqui por fora Por aqui por fora E colocou no pino Está invertido o flat Aqui é o 17 Vem aqui Aqui por aqui Por aqui Por aqui E entra bem aqui No lugar do 1 e 2 Aqui querido Quando o cliente chegar Vou fazer uma proposta Para ele Porque Eu não tenho certeza Que vai ser possível Reparar isso aqui Então vou dizer Olha Vai ser tal valor Se for possível Reparar Fui atrás dessa placa aqui Para ver se tinha dela É que talvez Talvez Olha É possível que Apenas essa inobservância Aqui da Da inversão Do flat Tinha danificado Alguma coisa Ah sim Olha como é Que está aqui por baixo Vou fazer a proposta Para o cliente Colocar um banco Bem ao lado dele Uma vez O colega De eletrônica Estava Estava fazendo Orçamento Não, não Conserto já Era para Três Índios Aqui eles tem Aqui no Amapá Tem a etnia Uaiampi É onde pega Perimetral Para entrar no parque Do Tumukumaki Aí esses índios Trouxeram um aparelho Para um colega De eletrônica Ele consertou Aí mandaram consertar Ele consertou E quando deu o preço Quando deu o preço Meu querido O índio sentou Ele sentou E ficou pensando Assim na vida O desenrolado Esse daí Eu não sei o que aconteceu Eu sei que Esse momento Do Do O cidadão Ter sentado Isso aí Foi uma coisa De E aqui Eu vou dar um banco Também para o cliente Sentar Porque E não dá Para encarar Essa briga Aqui Por Qualquer Orçamento Assim Irrisório Deixa o cliente Chegar Daqui a pouco À tarde Ele chega E eu Vejo o que ele Diz E a gente Vê se dá Para andar Adiante Porque Minha preocupação Aqui Se for componente A gente Vai adiante Aqui Eu não sei Se é duplo operacional Aqui parece que é 4580 É E eu não faço ideia Por que ele fez isso aqui O outro reparador Não faço ideia mesmo Ah O regulador O regulador É o Ele está rachado Querido Olha Ele está rachado E furado Olha Vou botar um ângulo Bom aqui Isso aí Rachado E furado É o 7805 Mas Eu não sei Será que o 7805 É o comum Aquele De apenas Para 1 Ampere Deixa o cliente Chegar Eu converso Com ele Aí eu volto A pegar Esse aparelho Aqui Bem Querido Eu entrei Em contato Com o cliente Eu dei O orçamento Não poderia Ser diferente E o cliente Não tem condição De fazer o conserto Eu já estava Até me adiantando Aqui Eu ia colocar O regulador No lugar Eu vou colocar De volta Aqui Eu vou encerrar Esse Isso aqui Isso aqui Isso aqui É apenas Como orçamento Vai virar Conserto Houve o erro Aqui Do outro técnico Reparador Então é isso Infelizmente A situação é essa Não dá para encarar Uma briga dessa Aqui Por coisa pequena Que o negócio É sério A gente não sabe O que está acontecendo Além do mais Do que a gente já viu Já lhe mostrei E vamos fechar o aparelho Boa sorte Boa sorte